E aí pessoal, fazer o teste aqui da atualização nova que saiu hoje cedo do FIMI A3, né? Vou ligar aqui o rádio, só a minha câmera que é franquinha, que o celular é meio paia, tá? Olha o pingo aí gente, ó, fica aí pingo, isso aqui não é o mini drone não, cara, isso aqui o bagulho é louco. Vou decolar aqui mesmo, cara, não dá nada. Deixa ele quieto aí pingo. Pingo! Toma! Olha aí ó, 10.23, atualização do FC. Só esse NFZ que ainda tá o original de fábrica, né? Vamos ver se ele vai localizar alguma parte. Ah, eu dei um reset na rádio, né? Opa, já tá localizando ali ó, GPS. Deixa eu ativar aqui esse... E aí... E aí... E aí... E aí... tá ali paradinho liberou baixou 10 cara, eu vou decolar vou botar e aí liberou para lançar Estou decolando em a TPI. Olha lá, travou o GPS. Vou dar uma pausa aqui e já volto, galera. Olha lá, galera, está a 60 metros já, não sei estudando para vocês verem aí. 62 metros. 110 metros, galera. Desconectou. Conectou 122. Vou deixar chegar a 150 e vou voltar. Olha lá, 150 e 3. 160. Vou voltar. Agora vou fazer uma distância. Olha aí, galera, 600. 605 metros, velho, está voltando embora. 605 metros a 100 porrada de altura, velho. Estã lendo. Tá vindo lá, galera. 305 metros. 802 metros. Conteg�� o futuro. 703 metros Emissão. 507 metros porrada deיו. 405 cor登retessta.